Salve, salve galera, tudo beleza? Tá no ar mais um AFC Dicas, hoje com os jogos de quarta-feira da Champions League. Já peço de cara, te inscreve no canal, tá em algum lugar por aqui, ativa o sininho, curte o vídeo, pra você também receber as nossas notificações do Apostas FC, sempre trazendo muito conteúdo pra você. E é claro, você tem a AFC Dicas, tem o nosso mito, Lucas Tadioto, quase removiu o Tadioto aqui, tô aprendendo a mexer na ferramenta nova, mas agora deu certo. Agora é a minha voz e a cara dele, e agora a voz dele. Fala, Tadioto. Salve, Gasparini, tudo jóia? Tamo aí, hein? Galera que viu o nosso vídeo com os jogos da Champions League de terça, aí agora vê os jogos da Champions League de quarta, aí quem viu a Champions League, depois as Libertadores. Então, tudo isso você consegue ter aí no seu celular, se você ativar o sininho aqui do canal, você clica no sininho aí e recebe a notificação dos nossos conteúdos novos. Por favor, faça isso, que também nos ajuda a fazer o conteúdo chegar ao máximo de pessoas aí que a gente puder. Vamos lá, que tem vários jogos aqui, a gente vai falar de alguns belos jogos essa quarta-feira, hein? Pois é, já coloquei aqui a tela da Betfair Exchange, tá conosco aqui no AFC Dicas. Em algum lugar por aqui também tem um link pra você ganhar uma camiseta da Betfair, hein? Camiseta exclusiva na parceria Betfair-Botas FC. Tadioto, o grupo E da Champions League, na quarta, às 5 para as 3 da tarde, Krasnodar e Remis, os dois times que estão já eliminados, e às 5 da tarde, Sevilha e Chelsea, o jogo é na Espanha, valendo a primeira colocação do grupo, eles estão empatados com 10 pontos. O Krasnodar e o Remis fizeram jogos bem interessantes, tanto contra o Sevilha como contra o Chelsea também. São duas equipes aí que, obviamente, tem nível de Europa League, né? São, digamos assim, segundo, talvez até terceiro escalão do futebol europeu, mas que promovem uma correria insana e fazem com que os times grandes aí acabem tendo que suar pra vencê-los. E acredito que vai ser um grande jogo entre essas duas equipes. Mas focando num jogo importante do grupo, que é Sevilha e Chelsea, a gente tem aqui uma situação bem interessante, que é a disputa pelo primeiro lugar na chave, né? Eu gosto bastante do jogo do Sevilha, eu acho que tem, principalmente no setor ofensivo aí, boas peças. Tem um estilo de jogo bem consolidado, focado no acionamento rápido desses jogadores. O Lucas Ocampos, que é o principal jogador dessa equipe do Sevilha, pra mim, é um cara tecnicamente muito bom. Não sei se vai continuar no Sevilha pra próxima temporada, porque ele é um jogador, assim, pra estar aí num Real Madrid da vida. Então, a tendência é que a gente veja esse jogador jogando aí em equipes mais de ponta do que o próprio Sevilha. É uma equipe que joga muito nos contra-ataques, o Chelsea tem dificuldade em segurar contra-ataques, porque é uma equipe que joga com a linha de defesa alta e, quando toma contra-ataques, tem uma dificuldade pra recompor com velocidade. Então, eu acredito que a grande arma do Sevilha contra o Chelsea seja isso aí. O Chelsea provavelmente vai começar com o Giroud titular, porque o Timo Werner vem perdendo muito gol. Isso desde a época do Leipzig, mas no Chelsea também o Timo Werner não tem encaixado como se esperava dele, como o tamanho da contratação sugeria, né? Então, talvez ele comece no banco esse jogo por opção técnica. E os dois times estão ali empatados no número de pontos, eles precisam muito da vitória. Eu acho que esse jogo aqui é um jogo muito pra gente poder explorar o mercado de gols, né? Entradas no over aqui nesse jogo vão estar pagando pouco, naturalmente. Então, trabalhar o over pré-live não necessariamente é uma boa entrada. Vale mais a pena esperar o jogo começar e trabalhar o over com bola rolando. Mas, pré-live, eu gosto bastante do ambas marcam em Sevilha e Chelsea. É a entrada que eu vou fazer pagando 1,77. Se você pegar acima de 1,75, aí é uma boa entrada o ambas marcam em Sevilha e Chelsea. Grupo F tem uma situação bastante parecida. Porque Borussia Dortmund e Lazio estão lá em cima, 9 e 8 pontos, respectivamente. Brude 4, Zenit 1. Dortmund e Lazio se enfrentam. Um jogo na casa do Dortmund. Brude recebe o Zenit os dois jogos às 5 da tarde. Esse jogo aqui já passa a ficar um pouquinho mais aberto. Porque o Brude, se vencer o Zenit e o Dortmund vencer a Lazio, o Brude tem aí condição de classificar também nesse grupo. Então, ele não é um grupo assim tão definido, digamos assim. Eu imagino aqui que a Lazio não está numa situação melhor nesse grupo por causa de alguns problemas, sobretudo na articulação de jogadas que não vem sendo aquilo que foi no ano passado. A gente teve na temporada passada o Immobile, o artilheiro da Lazio, foi um dos grandes artilheiros da Europa. Eu não sei até se ele não foi o maior artilheiro do futebol europeu na temporada passada, desbancando o Haaland, o Lewandowski e esses caras aí. Então, assim, é um jogador que tem absurdo potencial, mas que, por algum motivo, a bola não tem chegado nele para finalizar a gol como chegou na temporada passada. Eu acho que a Lazio tem aí alguns problemas que precisa melhorar. É um time muito forte fisicamente, que oferece uma marcação bem firme contra seus adversários. Mas, do outro lado, tem o Dortmund. A gente vê aí o Dortmund fazendo jogos assim, só para o gasto no campeonato alemão, na Bundesliga. Mas, na Champions League, o Dortmund vem conseguindo fazer partidas bem interessantes, jogos legais de olhar. E eu acredito muito nessa equipe do Dortmund para chegar. Inclusive, se a gente tiver aí o Hazard, que não é o Hazard do Real Madrid, né? É o irmão dele, que, para mim, joga até mais bola. Se esse cara for titular, conseguir fisicamente estar bem durante todos os jogos do Dortmund, ele é uma peça fundamental para fazer com que a bola chegue no Haaland, que é o grande jogador desse Dortmund aí. Então, é um time que tem alternativas. Tem o Sancho, também, pelo lado do campo, que é um cara muito veloz e também consegue criar situações para que o Haaland conclua bastante a gol. Eu gosto muito do Dortmund para vencer esse jogo. Como não tem ódio, eu peguei o handicap asiático do Dortmund, menos um, está pagando 2,05 aqui. Então, qualquer ódio acima de dois para pegar o menos um do Dortmund aqui, eu acho uma entrada boa, porque eu não vejo a Lazio entrando muito bem para esse confronto aí. Vamos lá para o grupo G, se eu não estiver errado, exatamente, que é o grupo de Barcelona e Juventus, os dois já classificados. A Juventus recebe o Dinamo de Kiev e, no mesmo horário, os dois às cinco da tarde, o Barcelona pega o Ferencvaros fora de casa. Olha, são jogos legais a gente assistir pela dinâmica que pode surgir de um desses times pequenos, aí surpreendendo, mas assim, as odds estão muito apertadas aqui, o mercado não permite que a gente faça qualquer coisa nesses jogos pré-live. São jogos que a gente pode buscar uma situação inusitada com bola rolando, caso algum desses times menores consiga fazer alguma coisa contra os grandes. Mas pré-live, eu não vejo como trabalhar nesses jogos aqui, prefiro focar no outro grupo aí que tem o Manchester e o PSG, né? Manchester e PSG que se enfrentam às cinco da tarde, o jogo é na Inglaterra, o Manchester tem 12 pontos ganhos, perdão, o Manchester United tem nove pontos ganhos, o PSG tem seis, o Red Bull Leipzig também tem seis, e o Istambul três. Então, Manchester e PSG é um jogo, e às cinco, né? E às cinco, às três da tarde, um pouco mais cedo, o Istambul recebe o Red Bull Leipzig. Esse aqui é outro grupo que todos têm condição de passar, né? É natural que o Istambul seja aí o menos cotado para classificar, mas também se ganhar as duas partidas que faltam vai a nove pontos e provavelmente com essa pontuação classificaria. Agora, focando no jogo do Manchester United contra o PSG, para mim, os grandes jogos dessa rodada aqui, a gente tem um PSG já bem próximo do que seria ser o ideal com o Neymar retornando, com o Verratti retornando, só faltaria aí, nesse conjunto daqui a pouco, o Icardi, que também está recuperando de lesão aí, para a gente ter um PSG mais completo possível, né? Eu acho que o retorno do Neymar e do Verratti são peças importantíssimas para o PSG jogar o seu melhor futebol, ainda não vão estar fisicamente na sua melhor forma, né? Mas só de ter esses jogadores em campo, eu acho que o PSG já vai para outro patamar de equipe, né? E o Manchester United, que é uma equipe que teve um acréscimo interessante aí, principalmente depois que o Cavani se tornou titular, porque tinha alguns problemas ofensivos aí a equipe do Manchester United, não conseguia fazer gols, né? Criava até boas chances, mas tinha um rendimento ofensivo muito abaixo do que se esperava dessa equipe, agora o United deu uma melhoradinha, mas para mim ainda falta nesse time do Manchester United algo diferente que faz com que eles briguem por algo grande nessa competição, sabe? Então, aqui eu gosto bastante da ode do PSG para começar o jogo, inclusive escolho fazer pré-live aqui um PSG com empate a nula, pagando 1,77, eu acho uma cotação bem interessante para a gente ter um empate protegido para o lado do PSG aqui, num jogo onde, de certa forma, o Manchester é favorito, mas o PSG pode sim fazer um grande jogo e sair com resultado muito positivo, o que seria muito bom para as pretensões do PSG nesse grupo que está bem disputado aí, né? Passamos a limpo, a quinta rodada da Champions League, tem jogos na terça, não sei quando você está vendo esse vídeo, se os jogos já foram ou não, mas enfim, tem um vídeo com jogos da terça, este vídeo aqui com jogos da quarta é apenas uma partezinha pequena assim, do material que o Apostas FC produz nesta semana, porque ainda tem libertadores, tem brasileirão, tem muita coisa rolando, o mês está começando, está começando também torneio de tips, está começando o torneio de tips, vale a pena dar uma passadinha lá no site do Apostas FC, enfim, tem muito material, muito conteúdo, muito prêmio para você. Tadiot, a gente se encontra num desses vídeos aqui no YouTube, beleza? Com certeza, era isso aí, até a próxima, um grande abraço. Grande abraço, galera, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho